E aí, Chinasuz! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero comentar uma declaração que o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, concedeu na TV oficial no canal do clube, aqui mesmo no YouTube. Bom, para quem não sabe, o clube fez uma live ali com alguns torcedores e foi aberto durante alguns momentos para que os mesmos fizessem algumas perguntas para o presidente do Atlético Mineiro. E dentre essas perguntas foram relacionadas algumas ao Cruzeiro, ao atual momento do Cruzeiro. E é aí que chega ao ponto dele falar algumas coisas que realmente não dá para acreditar. Algumas baboseiras que eu vou trazer aqui para vocês e vou comentar. Eu acho importante trazer esse vídeo justamente porque neste exato momento o Cruzeiro vive a sua pior crise. crise financeira, crise política da história do clube. E na minha modesta opinião, é nesse momento que a gente vê realmente a grandeza de uma torcida que abraça o clube e vai com ela até o fim. Bom, Chinazul, como é uma fala um pouco grande, eu peguei meu notebook para eu poder trazer aqui para vocês a fala em um oco. Vamos lá então, prestem atenção. O fluxo de torcida mais ou menos, o crescimento dela está diretamente ligado ao sucesso que o clube tem. Se nós formos analisar a situação atual do Atlético dos nossos adversários, o América tem uma torcida meio estagnada ali e o Cruzeiro tem uma torcida grande. Mas que diante do que se avizinha aí, eu acredito, eles vão perder muitos seguidores, torcedores, redes de ciências. Então, esta foi uma primeira fala. Aí, durante aquele bate-papo, teve uma segunda também relacionada ao Cruzeiro, também sobre esta questão das torcidas. Preste atenção. Na minha opinião, o que vai acontecer é uma migração de uma geração que seria torcedor do Cruzeiro para ser torcedor do Atlético Mineiro. Acredito que, com isso, o Atlético pode vir a ser, durante muito tempo, o grande clube protagonista do futebol de Minas Gerais. Hoje temos uma condição difícil, mas está longe de ser semelhante ao que está acontecendo lá do outro lado. Fecha aspas, então. Sérgio Sete Cães. Primeiramente, vamos trazer aqui fatos. A última pesquisa referente a torcidas no Brasil, ao número de torcedores, ela aconteceu há quase um ano, foi especificamente em setembro e foi feita pelo Datafolha. Naquela ocasião, foi afirmado pelo Datafolha que o Cruzeiro possui no Brasil cerca de 4% de toda a população com o emblema do Cruzeiro no peito, ou seja, torcedores do Cruzeiro. E, ao lado de lá, no caso do Atlético Mineiro, cerca de 2% da população que foi ouvida torce para o torcedor do Atlético Mineiro. Ou seja, em outras palavras, o Cruzeiro tem uma média ali de 9 milhões de torcedores. Eu acho que é um pouquinho menos, né? A gente arredonda um pouco para cima, mas a maioria das pesquisas que o Cruzeiro foi codificado com estes números fica ali em torno de 8,5 milhões de torcedores. O Atlético, minha gente, tem a metade disso, ao contrário, tem cerca de 4,4,2 milhões de torcedores. Então, só trazendo para você em números, não em porcentagem, basicamente é isso. Então, pessoal, isso aqui é fato, é a primeira coisa, tá? Agora, antes da gente se aprofundar um pouquinho sobre cada fala dele aqui, que eu acho que vai ser interessante, vamos primeiramente àquilo que eu mencionei lá no início do vídeo, que é esta questão de abraçarmos o clube neste momento. Pessoal, os momentos onde os clubes brasileiros e estrangeiros mais tiveram apoio da sua torcida, eu me lembro muito bem, foram os momentos mais difíceis, salve alguma ou outra torcida. Por exemplo, o Corinthians, na queda do próprio para a Série B, abraçou o clube de uma forma que fez com que aquele ambiente fosse fundamental durante toda a Série B. Vamos agora para fora do Brasil, o River Plate, esquecendo um pouco da gestão, que foi sensacional depois da queda da Série B, culminando, inclusive, com duas libertadoras após disso, o próprio, durante aquela segunda divisão da Argentina, também teve um apoio maciço da sua torcida. Teve uma média sensacional na segunda divisão, e aquele ambiente ajudou muito ao clube River Plate subir a primeira divisão novamente. Agora, vamos lá para a Europa. A Juventus, ela foi rebaixada por um escândalo que aconteceu na década retrasada, né? No início da década retrasada. Na verdade, foi mais para o meio. E com isso, foi obrigatoriamente para divisões inferiores, e subiu muito com o apoio da sua torcida maciça. Gente, com o Cruzeiro não vai ser diferente. Essa torcida era apaixonada, e ela já demonstrou isso em vários outros momentos. O Cruzeiro, eu chamo de torcida mimada, que é um clube que não está acostumado a viver isso. É muito parecido, por exemplo, com o São Paulo. Pode até passar alguns anos sem títulos, mas sofrer com queda de Série B, ou próximo disso, brigar por lá, é muito difícil de se ver. Antes de 2019, né? O ano passado, esse ano que culminou com a nossa queda, o Cruzeiro foi brigar por tal situação em 2011. Ou seja, oito anos antes. E de lá para cá, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Em outros momentos no Campeonato Brasileiro, chegou muito bem. Só que assim, a gente não lembra de um ano muito difícil. No ano seguinte, em 2012, que foi o primeiro ano da gestão do Juvan de Pinho Tavares, o Cruzeiro claramente fez uma gestão de não contratar grandes jogadores. Foi ali um ano onde o Cruzeiro, já dito pela sua diretoria, não brigaria por nada. Mas ficou, por exemplo, entre os dez primeiros. Então é essa a história do Cruzeiro desde 1921. É um time que, após o Mineirão, sempre esteve aqui em cima. Não à toa que na década de 60, quando o Mineirão veio para Minas Gerais, foi construído e foi inaugurado, o Cruzeiro já naquela década foi campeão da Taça Brasil. Então, achar que a torcida do Cruzeiro vai abandonar o bar, só porque o clube está na Série B, isso é aleviando, inclusive, até hipócrita, do próprio Sérgio Sete Câmara. O próprio Atlético caiu em 2005. O Atlético tem uma experiência de Série B de 15 anos. E uma experiência de vida sofrível há muito mais tempo. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro é sim um time elitizado. A sua torcida é do povão. E é uma torcida que não vai abandonar o time, podem ter certeza disso. Agora, vamos para a fala do próprio Sérgio Sete Câmara, começando aqui pela primeira frase. O fluxo de torcida, mais ou menos, o crescimento dela está diretamente ligado ao sucesso que o clube tem. Essa primeira fala do Sérgio Sete Câmara já começa sendo contraditória e novamente hipócrita, como disse anteriormente. Se a gente for levar em consideração que ele afirmou que podemos dizer que o Atlético Mineiro, neste exato momento, estaria sem nenhum torcedor. Não existiria mais. Ô, Sérgio, o Atlético não ganha um campeonato brasileiro, meu filho, há quase 50 anos. Década de 80, década de 90. Passou ali o início dos anos 2000. Estamos em 2020. O Atlético ainda não sabe o que é conquistar um campeonato brasileiro. O Atlético foi conquistar uma Libertadores depois de muito tempo. O Atlético foi conquistar uma Copa do Brasil depois de muito tempo. Então, se a gente for levar em consideração o que você está afirmando aqui, podemos também afirmar que o Atlético Mineiro já não era mais para existir. Porque simplesmente é um time que, sofrivelmente, durante várias décadas, não conquistou absolutamente nada a não ser o campeonato mineiro. Então, meu filho, né? Por favor, aí, vamos pensar antes de falar asneira, babaquice, bobagem. Continuando aqui, pessoal. Se nós formos analisar a situação atual do Atlético e dos nossos adversários, o América tem uma torcida meio estagnada ali. E o Cruzeiro tem uma torcida grande. Mas que diante do que se avizinha aí, eu acredito, eles vão perder muitos seguidores e torcedores. Sobre essa fala é um pouco ali do complemento do que ele disse anteriormente. Eu já trouxe aqui a minha opinião. Agora, para a segunda fala dele. Na minha opinião, o que vai acontecer é uma migração de uma geração que seria de torcedor do Cruzeiro para ser torcedor do Atlético. Acredito que, com isso, o Atlético pode vir a ser, durante muito tempo, o grande clube protagonista do futebol de Minas Gerais. Eu acho legal essa fala dele porque ele afirma, né? Que o Atlético nunca foi protagonista em Minas Gerais. Eu vou repetir para vocês, ó. O Atlético pode vir a ser, durante muito tempo, o grande clube protagonista do futebol de Minas Gerais. Ou seja, aí, como eu já mencionei, ele já afirma que o Atlético não é protagonista em Minas Gerais e que, realmente, imaginar que o Atlético possa ser um time grande a âmbito nacional é algo totalmente fora de cogitação, já que nem dentro de casa ele manda. Imagina fora, né? Já o Cruzeiro, além de ser o maior campeão da Copa do Brasil, é respeitado em toda a América do Sul. É conhecido como a bestia negra. Em momento mal nenhum e fase ruim nenhum do Cruzeiro vai apagar isso. Podem ter certeza absoluta disso. E aí ele continua mencionando, né? Hoje temos uma condição difícil, mas está longe de ser semelhante ao que está acontecendo lá do outro lado. Bom, pessoal, é isso, né? Podemos ver aí esta fala e meio que destrinchei ela com a minha opinião. É como eu disse para vocês, o Cruzeiro está vivendo um momento muito difícil? Está vivendo um momento muito delicado? Óbvio que está. Mas não é por conta disso que a torcida vai abandonar o time. Não à toa tivemos ali cerca de 30, 40 torcedores na quinta-feira, lá em frente à sede do clube, onde estavam acontecendo as eleições. Foram lá, claro, para cobrar aqueles que fizeram o Cruzeiro chegar nesta situação, mas também foram lá para apoiar aqueles que claramente mostram ser honestos e mostram que estão junto conosco na busca de reerguer o Cruzeiro e colocar na Série A onde nunca deveria ter saído. Neste momento, pessoal, eu sou mais cruzeirense do que nunca. Imagino que vocês também. Vocês podem ver, aqui tem um quadro do Cruzeiro em um grande momento, aquele time de 2003, aqui atrás de mim tem vários outros quadros, tem o bonequinho da raposa e tem outros vários e vários acessórios no meu quarto. E não é simplesmente porque eu gosto do Cruzeiro ou eu amo o Cruzeiro, mas é porque isso aqui faz parte de mim, é a minha família. Tem retratos aqui da minha noiva, tem retratos aqui do meu pai, das minhas irmãs, mas também tem retrato aqui desse time que eu amo tanto. E é assim não só com torcedor cruzeirense, mas também com outros torcedores. Falando um pouquinho do Atlético, imagina só se os torcedores atleticanos fossem abandonar o clube toda vez que o Atlético estivesse em um momento ruim. Não estou brincando, de verdade, vocês acham mesmo que sobraria algum atleticano para contar a história? O Atlético ficou mais de 100 anos sem ganhar sequer uma Libertadores. Copa do Brasil, ela se iniciou aqui no país na década de 80. O Atlético foi ganhar só em 2014. O Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil. O Cruzeiro tem 2 Libertadores, tem 4 brasileiros. Contra apenas um do Atlético lá em 71. Isto é vergonhoso, é vexatório. O atleticano teve que conviver a vida inteira, indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, sendo chacota do cruzeirense, sendo zoado pelo cruzeirense por esses e outros fatos. Lembra do Anelka? Cadê o Anelka? Gente, muita chacota. Em 99% da história de Cruzeiro Atlético, quem esteve por baixo foi o Atlético. Neste momento, é a vez do atleticano zoar o Cruzeiro. Mas o que são 2, 3 anos zoando o Cruzeiro comparado a 3, 4, 5, 6 décadas de supremacia do Cruzeiro Esporte Clube? Então é isso o recado que eu tenho para você. Se o Sérgio ver esse vídeo, que eu imagino que não verá, quem sabe ele entenda um pouquinho como que funciona a paixão do torcedor. Isso aqui faz parte da família. A gente não abandona nossos pais, não abandona nossas irmãs, nossos avós, assim como nós também não abandonaremos o nosso grande clube amado, Cruzeiro Esporte Clube. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, eu já peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem também o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu fui. Tchau!